Muito que bem, vamos falar sobre Lady Susan e outras histórias? Oi, pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vim falar sobre o livro Lady Susan e outras histórias da Jane Austen. Isso mesmo, finalmente chegamos aí em todas as leituras de Jane Austen. Eu tinha um projeto, pra quem não sabe, no ano passado. Gente, fazendo só uma pausa, se aparecer alguns barulhos meio que de bola é que tem umas crianças brincando ali no prédio. Enfim. Voltando aqui. No ano passado eu tinha um projeto, aonde eu pretendia ler todos os livros da Jane Austen. E sim, eu li todos os livros da Jane Austen, mas todos os livros finalizados da Jane Austen. Tem playlist aqui no canal, deixo linkado aqui pra vocês nos cards. E ficou faltando só esse livro aqui, que são de obras inacabadas ou esboços da juventude aí da Jane Austen. Então agora chegamos aí nessa leitura e finalizamos tudo. Antes de começar a falar então, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Quero pedir também pra você deixar o like aqui no começo do vídeo. Me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui na tela pra você. E se você tiver interesse de comprar esse livro, vai ter link aqui na descrição. Comprando pelo meu link, você vai me ajudar muito. Tudo isso falado, vamos lá começar então. Então aqui em Lady Susan e outras histórias, a gente vai ter 13 histórias da Jane Austen. Que são algumas delas esboços, algumas são finalizadinhas, algumas não são finalizadas. As 10 primeiras delas são histórias ali da juvilha de Jane Austen. O que quer dizer? Quando Jane Austen ainda era uma Janezinha, na sua adolescenciazinha ela escreveu essas histórias. E depois disso a gente vai ter 3 histórias que são histórias mais maduras da Jane Austen. Sendo as duas últimas histórias inacabadas. Então comentando sobre as 9 primeiras histórias. Gente, as 9 primeiras histórias definitivamente são as histórias da juvilha da Jane Austen. Porque são histórias muito irônicas, muito bobinhas. Que não tem nada a ver com a Jane Austen. Então quando você lê, você até estranha. Você já consegue perceber quem ela vai se tornar como autora. Mas são histórias que são muito irônicas, muito escrachadas. São alfinetadas enormes na sociedade da época. E não da forma sutil como a Jane Austen faz nas obras dela, né? E sim de forma bem explícita mesmo, assim. Com bastante exagero mesmo, sabe? Então é muito alfinetada. E nessa parte, assim, você até meio que dá uma desanimada. Pelo menos pra mim foi assim. Porque são histórias que não tem, assim, um grande fundamento. Ou são alguns esbocinhos, ou são algumas coisas que... Sabe, não leva a lugar nenhum. É só meio que uma grande alfinetada ali mesmo na sociedade. Foram histórias pra mim que foram difíceis de serem lidas. Porque, sei lá, tava me dando um pouco de preguiça. Apesar dessas histórias serem curtas, tá? O livro, ele tem cerca de 450 páginas, se eu não me engano. E no começo tem uma introdução. E aí depois as histórias, elas são curtinhas, né? Como eu falei, são 13 histórias aqui. Então as primeiras, elas são bem esbocinhos mesmo. São bem curtas. Mas ainda assim, me dava bastante preguiça de lê-las. Inclusive, uma dessas histórias que tem aqui é uma breve história da Inglaterra. Esse é o nome. Que daí é uma narração de todos os reis que tiveram na Inglaterra. Até onde Jane Austen era viva, obviamente. Narrados da perspectiva da Jane Austen. Eu acho que esse foi uma das mais interessantes, assim, que eu li. Que daí ela tá contando ali da perspectiva dela. Os fatos históricos ali e tudo mais. Eu acho que são bem esboços, gente. Do tipo, estou treinando a minha escrita, sabe? Então até pra contar essa história mesmo aí da Inglaterra, era meio que, pra mim, ficou muito parecendo que era um treinamento de escrita, sabe? E aí quando a gente chega na décima história, que se chama Catherine ou Caramanchão, é a primeira história mais interessante. Essa história, ela tem um viés mais cômico ainda. Tem um pouco de exagero também. Tem bastante alfinetado ali na época, de um jeito mais exagerado. Mas ainda assim, é a primeira história com um pouquinho mais de estrutura. E que você se envolve um pouquinho mais, sabe? Fiquei um pouco curiosa pra saber qual que seria o desfecho dessa história. O que que aconteceria. Porque essa é uma das histórias inacabadas. Então, a história tá acontecendo. Pá, acaba. Isso, inclusive, é uma coisa que vocês podem estranhar em várias histórias. De que você tá lendo e aí acaba do nada. Mas é justamente por isso. Porque são histórias inacabadas. Então, já tenha isso na sua mente. Mas Catherine ou Caramanchão é a primeira delas, assim, que você consegue se envolver um pouco mais. Que você consegue se envolver aí com a protagonista, de certa forma. E eu fiquei bastante curiosa pra saber qual que seria o desfecho dela. E não temos o desfecho. A próxima história, então, que nós temos é Lady Susan. Que vem aqui no título, né? Lady Susan em outras histórias. Que é uma história aí que bastante gente já conhece. Porque Lady Susan é a grande vilã de Jane Austen, né? E realmente, comparada a todas as heroínas de Jane Austen. Lady Susan realmente é uma vilã. Você tem aí sentimentos mistos pela protagonista. E quem é Lady Susan, então? Lady Susan, ela é uma viúva que tem uma filha. E ela tem ele cerca de trinta e tantos anos. Só que ela tem uma aparência muito jovial. Ela é muito bela. As pessoas até dizem, né? Tipo, ah, ela tem trinta e tantos, mas ela parece ter vinte e tantos, sabe? E aí, ela adora fazer o quê? Paquerar os boy tudo. Ela quer ser paquerada. Ela quer ser desejada. Ela quer que todos os homens estejam aos pés delas. Então, ela adora um flerte. E adora iludir os caras mesmo, sabe? Os caras ficam achando que vão pedir ela em casamento e ela vai aceitar. E ela não aceita. Só que isso deixa ela meio mal falada, né? As pessoas ficam aí falando nas costas dela. Só que daí você percebe que ela quer qualquer cara. O cara pode ser comprometido. Ele pode ser catado. Ele pode estar noivo. Se ela quiser, não tem quem diga nada, entendeu? Ela vai lá fazer o flerte dela. Vai estragar o relacionamento das pessoas, sim. Porque ela não tá nem aí. E no paralelo ainda, ela menospreza horrores a filha. Ela é péssima. Uma péssima mãe. Só que ela tem um dom de manipulação muito forte. Ela consegue manipular as pessoas. Principalmente os homens, né? Ela tem essa força da manipulação muito forte aí com os caras. E por isso, ela é de fato aí a grande vilã de Jane Austen. E essa é uma história epistolar. Eu acho que é assim que fala, né? Quando ela é toda narrada entre cartas. Então aqui a gente vai ter cartas da Lady Susan mandando pra uma amiga dela. Essa amiga respondendo a Lady Susan. E no paralelo, a cunhada da Lady Susan. Aonde ela tá vivendo agora, né? Depois que o marido morreu. Mandando cartas pra mãe e pro pai e tudo mais. É bem uma grande fofoca, né? Fica nessas cartas, assim. Um contando pro outro o que tá acontecendo. E essa história, então, ela tem um desfecho final. Chega um certo momento. E a Jane Austen faz um resumo de qual seria o final da história. Meio que, tipo assim... Acho que ela ficou com uma preguiça. De, ai, nossa, eu vou ficar narrando, não. Vou falar, vou fazer um resumão aqui. E vou falar, então... Aí a Lady Susan fez isso, isso e aquilo. E aconteceu isso, isso e aquilo. O fulano de tal aconteceu isso e isso. A filha dela aconteceu isso e isso. Um beijo, um abraço. É isso que tem pra Lady Susan hoje. E aí, temos um final, pelo menos. Mas é um final bem resumidão ali pela própria Jane Austen. O próximo, então... Vou até abaixar aqui, gente, porque eu tô assigurando esse vídeo. Esse livro já tá me cansando. A próxima história, então, é os Watson. Essa é a minha história favorita. E essa aqui é onde você vê que tem o quezinho da Jane Austen madura. Que é uma história que tinha muito potencial pra ser uma orgulho e preconceito da vida. Uma persuasão, sabe? Porque é uma história mais madura e que tem uma grande construção mesmo. Lady Susan tem uma boa construção. Mas por ser esse estilo de escrita, assim, em cartas, eu acho que também é ok. Mas os Watson é bem interessante e real, assim. Nos Watson, a gente vai ter essa família que se chama Watson. E é uma família meio pobre, bem em baixa renda ali. Que vive num vilarejo muito próximo de muita gente rica. Então, eles convivem muito com essas pessoas mais ricas e tal. Em festas e bares e piriri e pororó. E o que acontece? Temos aqui a nossa protagonista. A nossa heroína, que se chama Emma Watson. Sim, Emma Watson. Emma Watson, então, ela chega na cidade. Porque ela é a única filha dos Watson que foi criada pela tia. Que ela tinha uma tia rica. Essa tia decidiu criar ela porque não tinha filhos. Só que essa tia acaba se casando de novo. E daí ela meio que perde tudo. E a Emma é obrigada a voltar. Emma, então, é uma protagonista bem boazinha, assim. Ela chega ali, ela tá super disposta a ajudar todo mundo e tal. Quer conhecer as pessoas. E ela tem o pai, né? Que é o senhor Watson. E ele é um senhor já meio doente. Ele já tá meio velho. E ele tem alguns filhos, né? Além da Emma. Então, ela tem como irmãos, né? A Elizabeth, a Penélope, a Margaret. E mais dois irmãos homens. Um desses irmãos homens, ele já tá casado. E já mora fora. O outro é militar, também não mora ali. A Elizabeth é a irmã mais velha. E é a primeira que ela conhece. A Margaret tá viajando. A Penélope também. A Margaret até chega a aparecer na história. Mas a Penélope não aparece. E o que acontece é... Ela chega, ela vai num baile. Ela vai conhecer uma galera e tudo mais. Daí vai ter um boyzinho que ela vai se interessar. Mas vão ter outros boys que vão se interessar por ela. Então, aquela coisa bem genial, assim mesmo. Do romance, de questões sociais da época. Uma coisa interessante de falar é que é ressaltado na história que a Emma tem a pele escura. E daí, eu acho que ela não é negra, obviamente, né? Porque dificilmente eles colocariam uma pessoa negra ali como protagonista nessa época, né? Mesmo a Jenny Alston, eu acho que seria difícil. Mas eu acho que ela seria uma coisa mais mestiça, uma coisa um pouco mais latina, sabe? Então, achei diferente. Porque nas outras histórias da Jenny Alston, nunca teve nada disso. E essa é a primeira que eu vejo que as pessoas dizem sobre a pele escura da Emma. E ao mesmo tempo que ela é valorizada por isso, muitas vezes. Muita gente fala assim, nossa, que pele bonita, né? Que não sei o quê, nananã. Tem muita gente que prefere pessoas brancas. E isso deixado bem claro, sabe? Só que a Emma, aparentemente, eu acho que é a única filha que tem a pele mais escura. As outras são brancas. Enfim, então por isso é a minha história favorita. Porque eu acho que é o mais parecido com o que a gente já tem de Jenny Alston. Eu acho que deve ser uma das últimas histórias, realmente, que ela tava escrevendo. E tem muito aquela coisa da mulher que sabe o que quer, que fala o que quer, sabe? Então, a Emma é uma protagonista bem decidida do que ela quer. Justamente porque quando ela chega na cidade, a irmã dela, Elizabeth, ela fala assim. Então, tem esse boy aqui, que chama Tom, que ele dá em cima de todo mundo. Não fica afim dele, porque ele já deu em cima de mim, ele já deu em cima da Penélope, da Margaret, de todo mundo. A Margaret quer horrores casar com ele, mas ele nunca vai casar com ela. E aí, a Emma já fica assim, de cozinho virado, né? E daí, ela fala... Esse Tom. Ele, de fato, vai lá tentar paquerar ela e ela fica... Meu querido, esquece de moar, entendeu? Não quero. Então, assim, ela é uma boa protagonista. E essa história também é inacabada. Então, ela também acaba num momento chave. Porém, a gente tem o desfecho final, porque a Cassandra, que é a irmã da Jenny Alston... Ela conta que a Jenny contou pra ela qual que seria o desfecho da história. O que aconteceria dali em diante e tudo mais. Então, a gente sabe o que aconteceria com a Emma, o que aconteceria com o pai, enfim... Qual que seria, mais ou menos, o rumo que a história iria seguir. E, por último, e não menos importante, a gente tem Sanditon. Não sei se é assim que fala, eu vou chamar de Sanditon. Tronto. Sanditon, então, eu acho que é a última história aí, de fato, que a Jenny tava escrevendo. E é a última pra concluir o livro. E é uma história que tem um viés mais cômico e irônico. Bem como Emma, da Jenny Alston, também tem. Então, aqui a gente vai ter bastante personagem. A gente vai ter muitos personagens que são extremamente hipocondríacos. Que tem aquele negócio de ir pra praia pra tentar melhorar a saúde. Mas não pode ir na água, é uma umidade, não sei o quê. Um monte de mini picuinhas, assim. Então, é um livro que eu acho que ela tava escrevendo com esse viés. Pra ser bem no estilo de Emma, né? Pra ser uma coisa um pouco mais cômica. Sem ser escrachado, mas aquele cômico engraçadinho mesmo. Bem no estilo que Emma foi pra mim, pelo menos. E aqui a gente vai ter uma heroína que se chama Charlotte. Charlotte é uma mulher de uma familhazinha, assim, bem humilde. Que acaba indo pra essa Sandy, então, com a família Parker. Pra conhecer a cidade, enfim. Ver por uma série de coisas que acontecem. E daí, ela percebe que, basicamente, ela é a única pessoa normal ali na cidade, sabe? Tipo, todo mundo tem algum problema. Todo mundo é esquisito. Todo mundo é exagerado. Tem esses problemas de saúde. Tem um monte de coisa. E ela parece ser a única pessoa sensata da história. Mas como é uma história que termina bem assim, tipo, do nada. E essa a gente não tem um desfecho. Eu nem sei dizer muito bem o que eu senti. Porque eu sinto que essa história tava muito no começo ainda. Principalmente por ter muito personagem. Muita coisa acontece nessa parte que a gente tem da história. Mas nada de fato concreto. A única coisa que eu posso dizer pra vocês. É que eu já fiz uma fanfic na minha cabeça. De que a Charlotte ia ficar com a Senhorita Clara. Pronto. É isso. Joguei aqui pra vocês. Charlotte e a Senhorita Clara ficariam juntas e teriam um relacionamento lésbico. Óbvio que isso nunca aconteceria. Mas, gente, eu já senti uma sinergia entre as duas. Eu já senti, assim, que elas iam ficar juntas. Será que a Jane Austen teria coragem de fazer isso? Eu acho muito difícil pela época. Mas, gente, eu shippei muito as duas. Shippei horrores. Então, na minha cabeça, Charlotte fica com a Senhorita Clara. E é isso. Um beijo e um abraço. E Sandstone, então, é um livro que, como eu falei, ele acaba muito abrupto, assim. E, ao mesmo tempo, muito num começo. Acho que seria até um livro longo. Porque acontece... Porque tem várias páginas, assim. E acontece tanta coisa. Cada hora vai chegando uma pessoa diferente na história. Que você acha que o negócio vai ficar gigantesco. Então, não sei. Eu nem sei, de fato, se teria já alguém pra fazer par com essa Charlotte na história. Por isso, inclusive, estou shippando ela com a Senhorita Clara. Mas, fora isso, não tem grandes conclusões. Mas, vamos lá concluir, então, o que eu achei, no geral, aqui, de Lady Susan e outras histórias. Gente, o que acontece? Eu acho que Lady Susan e outras histórias é um livro pra pessoas que já conhecem Jane Austen. Pra pessoas que gostam de Jane Austen e querem conhecer um pouco mais a escrita da autora. Antes dela lançar aí os livros que a gente já conhece e tudo mais. E até ler algumas obras que estão inacabadas. Que já são de uma época que ela já era mais adulta. Mas, eu não recomendo pra pessoas que nunca leram Jane Austen e vão começar por esse livro. Porque, se você ler aqui, isso aqui não reflete, de fato, a Jane Austen, entendeu? Não é a mesma pessoa das grandes obras já lançadas. Então, você lê, por exemplo, uma história, sei lá, como Evelyn, que tem aqui dentro. E você vai falar, gente, o que é isso? Essa mulher é retornada, sabe? Mas, é porque é uma história irônica. É uma história que ela fez ali pra alfinetar toda uma época, todo um costume. E não é, de fato, a mesma autora ali que escreveu um Orgulho e Preconceito da Vida. Que escreveu um Razão e Sensibilidade, entendeu? Então, eu acho que, assim, primeiro você leia Jane Austen. Tem obras lançadas e publicadas de fato, né? Finalizadas ali. E aí, depois, se você realmente amar Jane Austen, como eu amei, você vai ir lendo isso em outras histórias, pra você ter mais contexto da autora, assim, pra você se envolver um pouco mais com a história dela e com possíveis histórias que ela lançaria ou esvocinhos que ela fez quando ela era jovenzinha, sabe? Mas é mais por isso, porque, de fato, gente, eu que amei Jane Austen, eu, Diana Martins, ouça essas palavras. Eu que amei Jane Austen, achei muito entediante o começo. Até chegar ali na Catherine ou Caramanchão, que é a história que tem mais desenvolvimento que eu falei pra vocês, é meio que uma dor, assim, um sofrimento. É tipo, ai, tá bom essas historinhas. Talvez poderia ser o meu momento de vida nesse momento e eu não conseguir curtir tanto, sim. Mas eu acho que é um livro pra pessoas que querem saber mais sobre a escrita da Jane Austen e não necessariamente um livro pra conhecer Jane Austen. Se você quer conhecer Jane Austen, você vai ler aqui, ó, todos os meus livros de Jane Austen. Você vai ler os livros publicados e finalizados dela. Tem playlist aqui no canal, vai lá, confere. Eu vou deixar de novo aqui nos cards. E aí você vai ter, de fato, sua conclusão sobre a autora. E aí, depois, você vem e dá uma lidinha em leitos em outras histórias. Mas falei muita coisa. Deixa eu dar minha nota, então. Pra ler de SUS em outras histórias, pra esse compilado aqui, né, no quesito da Jane Austen mesmo, não de como foi colocada essas histórias, eu daria três estrelas e meia. Eu achei o livro ok, não achei nada demais. Não achei uma grande jornada gostosa de ser lida. Sobre a edição em si, só pra gente finalizar. Gente, eu achei que é uma das melhores edições da Martim Claret de Jane Austen. É uma edição super bonita. Realmente, é uma edição, assim, que dá uma valida a pena. É bem bonita essa edição. E eu achei que a forma como eles colocaram as histórias faz total sentido. Porque você realmente vai vendo uma evolução da Jane Austen conforme você vai lendo, sabe? Então, parabéns aí, Martim Claret. Vocês sabem que eu sempre gongo vocês por conta das edições de Jane Austen. Mas essa daqui, achei uma ótima edição. Eu acho que eu não vi nenhum erro. Se eu vi, gente, foi tipo um ponto que era pra ser uma vírgula. Mas sabe, é uma coisa muito insignificante. Essa edição tá muito boa. E vale muito a pena comprar essa. Então, no mais, meus queridos. Vejam as playlists de Jane Austen. Me digam aí se vocês já leram Jane Austen. Se vocês gostam de Lady Susan. Se vocês gostam das outras histórias delas. Se você concorda comigo que os Watson é a melhor história não publicada de Jane Austen. Eu queria muito saber mais sobre essa história. E no mais, peço de novo aqui pra você se inscrever no canal. Deixar o seu like. Me seguir nas redes sociais. Vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Por lá eu sempre dou os updates das minhas leituras. O que eu tô lendo, o que tá indo, como tá sendo. E de novo, aqui na descrição tem link pra você fazer a compra do livro. Se você tiver curiosidade de ler. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. E por último, e não menos importante, nós temos Sanditon. Não sei se é assim que fala. Deixa eu ver. Sanditon. Sanditon. Não sei. Sanditon. Sanditon.